Senhor presidente, louvável o pedido de vista do vereador André Ricardo, logo quando chegou à Câmara esse projeto de lei, ao participar, ser membro da Comissão de Finanças, imediatamente fomos buscar informações em relação a esse projeto. Temos aqui uma indicação que foi feita de autoria do vereador Sacuno e também a participação que assinou junto do Daniel Moreto, o vereador Daniel Moreto e do vereador Rafael Volpato, no qual nós indicamos a anistia dessas multas, tanto para pessoa física e jurídica, que foi aquelas multas proporcionadas, aplicadas, notificadas pelo município de Naviraí, no caso, mais precisamente, a Vigilância Sanitária. Conversei com a Paula qual seria a abertura desses valores, são em torno de R$ 30 mil, que vai ser anistiado da população, desses empresários, de algumas empresas, tendo em vista que tem várias metodologias de notificação, senhor presidente e vereadores. Essas notificações, cujo o vereador André Ricardo Rick diz que foram em relação às cestas básicas também, podem haver com a do Ministério Público Federal. No caso aqui, eu tinha participação de sociedade em uma casa de show e eu fui notificado pelo Ministério Público Federal, também foram aplicadas multas, enfim. Então, esses da Prefeitura são mais aquelas multas que a Vigilância Sanitária ia fazer uma visita, aí tinha lá um parente, duas famílias se juntam para almoçar e proporcionou isso a uma aglomeração, que até hoje não se sabe o que é aglomeração e não é. Então, era uma doença muito nova, então eles aplicavam a multa para tentar coibir a proliferação dessa doença, a transmissão dessa doença. Então, assim, busquei informação, vereador Josias, e eu fico muito contente, a Prefeita Raiz atendeu a nossa indicação, atendeu o anseio dessas pessoas que foram notificadas, que impactaram de maneira drástica o orçamento dessas pessoas, notificações essas, que somando tudo dá em torno de 30 mil reais. Para a Prefeitura é um valor irrisório, mas para a população, para aquele pai de família que está ali e tem que pagar essa multa, muitas vezes também perdeu o emprego em relação a isso, algumas empresas até fechou e ter que pagar essa multa. Então, eu fico muito feliz que a Prefeita Raiz se sensibilize em cima disso, não é um valor significativo para o município, 30 mil reais nós vamos deixar, mas nós vamos atender e proporcionar e não descapitalizar essas famílias aqui na Viraí. Então, eu fico muito feliz, primeiramente, por atender o pedido do vereador Rodrigo Sacum, Daniel Moreto e Rafael Volpato, e também por proporcionar a essas famílias a anistia dessas multas. Então, é torno de 30 mil reais, não é um valor significativo. Eu acredito que o pedido de vista não é necessário, eu acredito que nós temos que votar sim. E deixo a palavra aqui, é o meu posicionamento, sou contra o pedido de vista, por entender que não há um impacto financeiro relevante em relação a isso, tendo em vista que nenhuma dessas multas ainda foram, como fala, publicadas assim em si, essas que estão sendo anistiadas nesse momento. Então, obrigado, seu presidente, pela palavra e agradeço a todos os vereadores. Agradeço a todos os vereadores. Agradeço a todos os vereadores.